O Nordeste com sal, sal e calor, estrutura turística em suas costas O velho Chico com água já transporta dos estados tornado em benfeitor As cidades do nosso interior com indústria empregando diariamente Pra São Paulo não vinham só viventes, só se fosse a passeio ou a pedido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Nem rodeio, nem contra-americano, nem pagode, nem dupla sertaneja Lá nós temos o homem que vaqueja a ciranda e o martelo alagoando Para que Chitãozinho e Luciano se já temos o aboio e o repente Todo povo que é subserviente viverá sempre escravo e oprimido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Nunca foram nem são nossos heróis Pelé o maior futebolista Ayrton Senna o automobilista Ou um Chico Buarque letra e voz Um gaúcho com gestos espanhóis Nada disso, o Nordeste é diferente Outro ritmo, outros pratos, outra gente Um folclore invejado e colorido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Sem saúde, estudo e habitação O Nordeste só tem momentos críticos Virou massa de votos dos políticos Mão de obra sem qualificação Quando houver menos discriminação E o futuro não for como o presente O Nordeste será daí pra frente Habitado, sadio e evoluído Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Vem sofrendo o Nordeste a vida inteira Eu não vejo ninguém que ele conserte A não ser que ele um dia se liberte dos bilhões da República Brasileira Para ter outro hino, outra bandeira e um outro regime diferente Jamais esse sistema decadente que nos tem usurpado e corrompido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente É melhor separar, não tem acordo Pois se for fazer conta eu sei quem deve Ou então o Nordeste afunda breve Navegando com um pirata bordo Não se troca um cuscuz com bode gordo Por qualquer sachim do Oriente Uma casa se abraça livremente Sem o susto de um sonho proibido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Uma saga que é bem pernambucana De Bernardo Vieira o precursor Da confederação do Equador Os mascates e revolução praiana Um silvino Macedo de Goiânia E Frei Caneca sofreu barbaramente Eu também sou um elo da corrente Fui até censurado e perseguido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente O Nordeste de tantas coisas belas Só é visto se for em reportagem Ou então transformado em personagem Caricato de séries e novelas Só lhe mostram tragédias e mazelas Tudo isso premeditadamente O pior é mostrado abertamente Mas o lado melhor é escondido Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente Amad birthday Amad